Olá pessoal, tudo bem? Sou o Lano do canal Vamos Em Moto, hoje estou indo trabalhar de carro, hoje é dia 3 de maio, 3 de maio, agora são 12 horas e 22 minutos, meio dia e 22, eu começo a trabalhar a uma, e vou aproveitar para fazer uma filmagem, pessoal, para mostrar para vocês, ver se consigo pegar um pouquinho do Rio Itacoari, porque hoje está com uma previsão de cheia, tomara que não aconteça, mas o Rio Itacoari está subindo muito, porque nos últimos dias choveu muito aqui na região, as pessoas até me perguntam nos vídeos se todas as cidades alagam aqui, quando chove muito, mas as cidades da parte baixa do vale, aí tem Mussum, Encantado, Arroio do Meio, Lojada, Estrela, Cruzeiro do Sul, Borretiro, são cidades que ficam na parte mais baixa, que são afetadas diretamente pelo Itacoari, tem outras cidades que são afetadas por arroios, riachos menores, mas dessas aí que eu falei do Itacoari, porque ele enche muito lá em cima, lá na serra, e ele desce e vai aqui alagando as cidades, porque em média aqui, as cidades estão a 40 metros do nível do mar, 40, 50, 30, então são cidades muito baixas, com pouca elevação, então quando dá essa chuvarada toda aí que deu, alagam, não, obviamente não toda a cidade, mas partes da cidade que alagam. Vou tentar filmar aqui, vou ver se eu consigo pegar alguma coisa do Itacoari, para mostrar para vocês. geralmente nessa época não dá enchente, geralmente. Quando dá, é em setembro, outubro ou começo de novembro, agora é meio estranho isso aí, geralmente não acontece. Aqui é o bairro Hidráulica, é um bairro bem alto, não alaga nada aqui. Eu vou passar na rua ali embaixo, chamada Décio Martins Costa, eu quero ver se ali embaixo já tem alguma coisa de água ou não. Tomara que não, senão eu vou ter que voltar e ir pela estrada, pela BR. Vamos ver aqui. Não, ainda não. Tomara que nem encha, né? Daqui a pouco dá uma trégua aí, e aí então não chega a invadir as ruas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou mostrar mais um pouquinho do rio ali pessoal para vocês Só para terem uma ideia como é que está no dia de hoje Depois eu finalizo o vídeo então Obrigado para quem me acompanhou Vamos torcer para que o rio não sumpa Que não precise então desalojar as pessoas Daqui a pouco eu volto com outro vídeo novo, certo? Grande abraço para vocês E aí 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 E aí